Fala aí pessoal, aqui quem falou é o Rodrigo e vamos para a vitória em Náutico, é a segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2021, é isso aí galera, jogaço para você acompanhar por aqui, fechando aí a segunda rodada da Série B, vamos com a equipe do Vitória, o Vitória que na estreia ficou no empate fora de casa 1x1 contra o Guarani e é o 13º colocado com 1 ponto, encarando a equipe do Náutico que vem de vitória em casa 1x0 contra o CSA, o Náutico é o 5º colocado com 3 pontos, é a Série B do Campeonato Brasileiro que promete grandes jogos, grandes confrontos, é um jogo mais emocionante do que o outro e vamos aqui para esse confronto de nordestinos para ver quem vai se dar melhor no final. E é isso aí pessoal, e o Vitória já saiu jogando, vamos lá, bola rolando! É os primeiros 45 minutos de partida, e eu quero agradecer muito galera, vocês que estão aí curtindo tantos os jogos da Série A, quanto os jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, tivemos muitos jogos desta segunda rodada, além de Vitória e Náutico, tivemos aí a partida do Botafogo e Coritiba, Ponte Preto e Vasco da Gama, Cruzeiro e CRB. E vem avançando a equipe do Vitória, Samuel, tocou para Bruno Oliveira, pode ser um grande lance, Guilherme dominou, cruzou na medida! Opa, a arbitragem está parando o lance, vai conversando ali com o jogador do Náutico. Foi marcado falta? Falta e falta bom, hein? Falta para a equipe do Vitória. Essa bola aqui é bom para um canhoto, chega por aqui o Pedrinho, jogador do Náutico ali atrás da barreira, Pedrinho vem na cobrança, bateu para o gol da trave! Explode no travessão, que chance! Parte para cima a equipe do Vitória, dividida lá pela esquerda, deu certo! Marcelo Alves cruzou lá dentro! A bola passa por todo mundo, pressiona por aqui o Samuel, chegada tranquila aqui na cobertura, Hereda faz o corte e é lateral para o Vitória. Lateral já cobrado, Bruno Oliveira, tocou para Gabriel Bispo, ele tem espaço, vai arriscar para o gol! Explode em cima da zaga, Samuel dividiu, brigou, chega Eric por aqui para dar uma ajuda nessa saída de bola, tenta a ligação direta da equipe do Náutico. O Vitória vem trabalhando, tocou na meia, João Pedro, toca para David, ele pisa na bola, protege! E a marcação em cima, vem procurando espaço a equipe do Vitória! Bruno Oliveira, protegeu, segurou, vem na movimentação, Guilherme Santos, limpou, levou, linha de fundo, pode ser um grande lance e cruzamento! Olha o rebote! A bola sai pela linha de fundo e é escanteio! Escanteio aqui pela direita, vem Pedrinho na cobrança, ele mandou na medida, fechou o Guilherme Santos, corta a zaga do Náutico, Vitória continua em cima, Pedrinho recebeu e arriscou para o gol! Essa bola vai sobrar dentro da grande área, rasga a zaga do Timbu! É, pressão na equipe do Vitória! O passe lá na esquerda, dominou, tocou na meia, procura espaço, Pedrinho! E a marcação em cima, deu um belo giro, vem avançando bem o Vitória, tapa na meia! Tranquilo para o goleirão Alex Alves! Vai sair jogando com o Diavan! Hereda, faz o lançamento! Chiesa está no lance, João Vitor está por ali, vacilou o zagueirão do Vitória, Chiesa! Ele dividiu o Brigode e o gol! Gol! No Náutico! Para fazer o primeiro da partida é gol dele! É gol do artilheiro Chiesa! Aí o lançamento, João Vitor acabou se enrolando, Chiesa foi mais esperto, ganhou, dividiu! E o Vitor ficou pedindo falta, arbitragem! Não quis saber de papo! O Náutico faz o primeiro na partida, abre o placar por aqui! Aí novamente o replay do lance! Cês acham que foi falta do Chiesa? O Náutico não quer saber desse papo, é o primeiro da partida! E é isso galera! E agora aqui no canal Rodrigo M18 você tem... Vitória 0, Náutico 1! É o Náutico que resistiu a pressão do início do Vitória! Que vem partindo para cima, David! Se esforçou, dominou, jogada lá pela esquerda, Pedrinho cruzou na medida, olha o Vitória! Na trave! Mais uma bola na trave, não sai o gol do Vitória! Aí é ótima jogada lá pela esquerda! Pintou o cruzamento! Vem Alex Alves! Ele estoura lá pra frente, buscando o Chiesa! Subiu, dividiu, sobrou! Vem tá em versão de jogo, essa bola sobra aqui pra Eric! Gabriel Bispo, toca pra Guilherme Santos! Parte pra cima da equipe do Vitória! Vem na movimentação! Samuel! Dominou, segurou, abriu na direita! Guilherme Santos se esforçou e conseguiu o domínio! Encara a marcação, tocou pra Gabriel Bispo! Vem trabalhando bem o Vitória! João Pedro, David tá com ela, protegiu, abriu no esquema pra Pedrinho! Pode ser um grande lance! A bola toca em cima da marcação e é escanteio! Escanteio lá pela esquerda! Vem o Vitória! Pedrinho, cruzou na medida, chegou fechando o Raul Prata! E é mais um escanteio! Escanteio agora aqui pela direita! Vem Pedrinho na cobrança! Bola lá dentro, a cabeçada pro gol! Trampona! E arbitragem a ponta final! É isso aí galera! Fim de papo! Vitória a zero! Náutico! Um! É, primeiro tempo movimentado! Jogão! E é isso aí pessoal! E o Náutico já saiu jogando! Vamos lá! Segundo tempo! Bola rolando! É, a gente tá acompanhando aí a Série B do Campeonato Brasileiro! Não tem jogo fácil! Os times se esforçando aí! Ah, cada jogo como se fosse uma decisão! E o Náutico vem trabalhando! O Djavan tocou na meia! Belo lance! Tentou a batida! Djavan domina novamente! Faz abertura na direita pra Ereda! Tem espaço! É só caprichar nesse cruzamento! Jogada de linha de fundo! Cruzou na medida pro segundo! O Chiesa já tava ali ó! Prontinho pra empurrar pro gol! Muito bem! O goleirão Ronaldo! Vitória já tenta responder na sequência! Camutanga! Toca na esquerda pra Brian! Vem trabalhando no Náutico! O Ryan vem avançando! Tem a movimentação pela meia! Tocou pra Marciel! Giancarlos adiantou pra Chiesa! Pode ser um grande lance! Chiesa girou com espaço! Bateu pro gol! Na trave! Olha o rebote! Olha o gol! Salva o Ronaldo! Que lance incrível! Não sai o segundo gol do Náutico! A pancada do Chiesa foi coisa linda! No rebote! O Eric fez o que dava! Tava ligado o goleirão Ronaldo! E a arbitragem marca falta! Falta pra equipe do Vitória! Vai pintar a bola lá dentro da área! Vem Pedrinho na cobrança! Manda um lá dentro! Nas mãos do Alex Alves! Javan! Tentou adiantar na frente! Essa bola sobra aqui pra João Pedro! Pressionou em cima! A marcação! Deu certo! Procura espaço a equipe do Náutico! Vem avançando! Giancarlos! Pode ser um grande lance! Sobrou! Dividiu! Brigou! Tentou a sequência! Teve falta no lance! Cobrou rápido pra ali o jogador do Vitória! Não foi a melhor opção! Marciel tá com ela! Tem Eric pedindo um belo tapa pra Kiesa! Devolução! Linda troca de passes! Olha o Náutico chegando! Dominou! Chega ali Raul Prata! Faz interceptação! E tenta armar o ataque à equipe do Vitória! Alisson Farias! Acelera com velocidade pela direita! Linha de fundo! Dominou! Tentou o cruzamento! Mola toca ali na zaga! Tava ligado o Ereda na cobertura! E sai jogando a equipe do Náutico! Eric! Ele domina! Tem Kiesa! Pedindo na frente! Vem trazendo o Timbupo ataque! Eric dominou! Segurou! Tocou! Dentro da área! Pro segundo gol! Passa pelo Vinícius! O Náutico não desiste! O Vitória tenta sair jogando! Camutanga! Djavan! Recebeu! Tocou! Pra Jean Carlos! Vem armando o ataque do Timbu! Sobrou! O Vinícius tá com ela! O Clarice passa! Recebeu um tranco! É falta e falta boa! Falta pra equipe do Náutico! Vem Jean Carlos! Tem Marciel! Vem Marciel na cobrança! Marciel bateu pro gol! E a bola subiu! E apenas tiro de meta! Aí pintando alteração no Vitória! O Vitória vem em busca do gol de empate! O Náutico vai conquistando mais uma vitória! Chegando a seis pontos em dois jogos! Ryan tocou pra Djavan! Pode ser um grande lance! Jean Carlos tá com ela! Tentou abrir pro Vinícius! Melhor pra cobertura do Vitória! Pressiona em cima! Sobrou! Samuel! Toca atrás! Vem na movimentação! Bela abertura pra Fernando Neto! Jogada de linha de fundo! Cruzamento lá dentro! Corta a zaga do Náutico! Djavan! Toca na frente! Tenta armar o contra-ataque! A equipe do Náutico! Belo tapa pra Vinícius! Vinícius vem acelerando aqui pela direita! Ele domina! Segura! Tenta gastar o tempo! Toca na minha pra Jean Carlos! Jean devolveu na frente! Pressiona o Náutico! E ganha escanteio! Vai acabar o jogo! Pode ser o último lance da partida! Vem Jean Carlos na cobrança! Jean Carlos mandou lá dentro! Pressiona o Timbu! Corta a zaga do Vitória! Heron! Toca atrás! E a arbitragem aponta! Final! É isso aí galera! Fim de papo por aqui! Vitória 0! Náutico 1! Grande! Vitória do Náutico! Chega aí a 6 pontos na CLB! 100% por enquanto! E é isso aí galera! Já o Vitória vai ter que se preparar aí pra próxima rodada! Rolando na sequência da Série B! O Náutico joga sexta-feira fora de casa contra o Guarani! Já o Vitória recebe no domingo a equipe do Operário! Então é isso pessoal! Um forte abraço! Fique ligado aqui no canal Roderio M18! Teremos vários jogos aí da Série B do Campeonato Brasileiro por aqui! Mais um recadinho! Na próxima semana temos os jogos de volta da terceira fase da Copa do Brasil! E o início da Euro 2020 e 2021! É isso aí pessoal! Um forte abraço e tamo junto! E até mais! Canal Roderio M18 aqui! O melhor time é o seu!